Nós estamos vivendo nessa conjuntura atual uma tragédia anunciada que será a aprovação, a possível aprovação da reforma da Previdência que acaba definitivamente com o direito do trabalhador e da trabalhadora se aposentar em nosso país. Portanto, o dia 22 foi deliberado, demarcado como um dia de aquecimento das turbinas da classe trabalhadora rumo à greve geral. Nós precisamos ir para a rua, precisamos reagir antes que seja tarde demais. Se essa reforma da Previdência for aprovada no Congresso Nacional, jamais um trabalhador e uma trabalhadora se aposentará neste país, porque precisa somar 40 anos de contribuição. Ele já vai estar com 75, com 80 anos, ou seja, nunca vai se aposentar um trabalhador e, acima de tudo, com o salário integral. Passando essa reforma, ele nunca mais vai se aposentar com o salário do último contra-cheque, por exemplo. Sempre vai ter uma média, sempre vai ser 60%, vai ser como no caso do benefício de prestação continuada, ou seja, aquele cidadão, cidadã brasileira que não acumulou nenhuma renda na vida e que vive com um quarto de salário mínimo, ele hoje percebe um salário mínimo aos 65 anos. Passada a reforma, ele vai perceber apenas R$ 400,00. Ou seja, é uma situação de instituição da miséria em nosso país, da indigência em nosso país. Portanto, dia 22, vamos rai-ruas, enfrenta o INSS. Em várias regiões do Estado, nós vamos estar fazendo atos pela manhã e, à tarde, nos concentraremos em frente ao INSS, na Rua Pudi, para protestarmos contra essa maldita reforma da Previdência. Legenda Adriana Zanotto